Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão sobre logaritmos. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se A é o log de raiz de 3 mais 1 na base 4 e B é o log de raiz de 3 menos 1 na base 4, então A mais B é igual a... Aí você tem os itens. Vamos lá! Vamos começar! A gente vai adicionar A e B e nós vamos simplificar a expressão que corresponde à sua soma. A é o logaritmo de raiz de 3 mais 1 na base 4. Vou anotar bem aqui. Aqui está. E B é o logaritmo de raiz de 3 menos 1 na base 4. Então A mais B corresponde à soma dessas duas parcelas aqui. Agora a gente vai trabalhar com essa expressão até obter um desses itens. Vamos em frente! Aqui você tem a adição de dois logaritmos na mesma base. Isso nos lembra a seguinte propriedade sobre logaritmos. Quando você tem a soma de dois logaritmos na mesma base, o resultado é o logaritmo do produto dos logaritmanos naquela mesma base. Então o log de A na base B mais o log de C na base B é o logaritmo de A vezes C na base B. É isso que nós vamos aplicar bem aqui. Observe! Aqui nós temos uma adição e as parcelas são logaritmos ambos na mesma base, que é a base 4. Então a gente pode trabalhar com isso e escrever da seguinte maneira. O resultado é um logaritmo também na base 4, só que o logaritmando será dado pelo produto dos logaritmandos que a gente tinha. Isto é, aqui dentro do logaritmando a gente vai ter raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. Deixa eu apagar isso aqui. Você deve estar pensando, é professor, mas a gente ainda vai ter que trabalhar um pouco para simplificar isso aí até obter um dos itens. Muito bem! Olhe para esse logaritmando aqui. Ele é o produto de raiz de 3 mais 1 por raiz de 3 menos 1. Aqui a gente tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso nos faz lembrar do seguinte produto notável. O produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E é isso que a gente vai utilizar para simplificar essa expressão que nós temos aqui. A gente tem justamente o produto da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Vamos ver como é que vai ficar. O primeiro termo é raiz de 3, então aqui eu vou colocar raiz de 3 ao quadrado menos o segundo termo é 1, né? Eu vou colocar aqui 1 ao quadrado. O produto da soma pela diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Aqui nós temos raiz de 3 ao quadrado. É o mesmo que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9 que é 3. Em outras palavras, quando você tem a raiz quadrada de um número positivo elevada ao quadrado, calcular a raiz quadrada e elevar ao quadrado são ações opostas. Essas ações se cancelam, a gente fica apenas com o 3 bem aqui. Eu estou dizendo para você que raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Ótimo! E aqui nós temos 1 ao quadrado. É o mesmo que 1 vezes 1, que é 1. Então, está ficando cada vez mais simples. O logaritmando já pode ser determinado com bastante clareza. 3 menos 1 é igual a 2. Então, nós estamos cada vez mais próximos do final. Basta calcular agora o logaritmo de 2 na base 4. Professor, mas eu não sei quanto é o logaritmo de 2 na base 4. Calma, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá! A gente não sabe quanto é o logaritmo de 2 na base 4. Vamos indicar, então, pela letra x. O que isso aqui significa? Isso aqui significa que 4 elevado a x deve ser igual a 2. Eu vou escrever desse jeito aqui. 4 elevado a x é igual a 2. Professor, mas eu não sei a qual expoente eu devo elevar 4 para obter 2. Tudo bem, mas você sabe que 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Concorda comigo? Então, em vez de 4 aqui, é o mesmo que eu ter 2 ao quadrado. Veja como é que eu vou expressar isso. A base era 4 e 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. O expoente aqui fora continua sendo x. Mas esse tipo de situação você reconhece como sendo potência de potência. Você pode conservar a base, que é 2, e multiplicar os expoentes. Assim, aqui a gente fica com 2 elevado a 2x, porque a gente multiplica esse 2 de dentro com o 2 de fora. Então, vai ficar assim. 2 elevado a 2x. Agora, olhe para o lado direito. O expoente não está presente, então você já sabe que ele vale 1. 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. Agora, aqui a gente tem uma igualdade de potências com a mesma base. A gente pode concluir, então, que os expoentes são iguais. A gente pode escrever que 2x é igual a 1. E você concorda comigo que se 2x é igual a 1, é porque x vale 1 meio. x é igual a 1 meio. Então, o logaritmo de 2 na base 4 vale 1 meio. O logaritmo de 2 na base 4 vale 1 meio. Então, esse é o nosso resultado da expressão. Portanto, o item correto é o item C de casa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho